Olá pessoal, hoje eu vim aqui fazer uma série no canal, é o Falando Sobre, como é que vai funcionar essa série? Eu vou falar sobre uma máquina de lavar ou um tanquinho, sejam ambos, eu vou fazer uma apresentação e eu quero que vocês deixem a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de dar seu like e se inscrever no canal e ativar o sininho, para você sempre receber uma notificação quando eu postar um vídeo, praticamente toda semana eu estou postando um vídeo. Eu quero que você deixe a sua opinião e eu já fiz um vídeo falando sobre eletrolux de 16 quilos. Deixe aí nos comentários e vamos lá para o vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Transcrição e Legendas por Quintena Carta